Tem a noção de que quem ignorou a energia elétrica há 200 anos foi obliterado. Quem ignorou a internet há 20 anos foi obliterado. As pessoas, empresas e países. E quem ignorar o Bitcoin agora vai ser obliterado. Política, financeira e fisicamente no final. Impressionante. Não, mas pega várias áreas da mão, porque também tem gases que não é isso ou não. Não, não, sim, entendi. Eu tô exagerando isso. É lógico. E você vai fazer isso várias vezes pra ter várias camadas, não é isso ou não? Nossa, impressionante. Antigamente tinha um negócio do saquinho que botava no líquido e esperava 15 minutos pra tirar e botar o líquido inteiro. Funcionava isso aí? Funcionava. Não, mas pra botar no equipamento, você deixar no líquido pra ir dissolvendo o negócio e tal, né? Aí hoje em dia vai aumentando a sensibilidade do negócio, você precisa de uma quantidade menor, né? É. Bom, interessante. É, português, xabal, obrigado pelo superchat. Perguntando, você se afastou da igreja, mas você falou que você não se afastou. Eu entro em qualquer igreja no dia de domingo. Eu entro, inclusive, em igrejas evangélicas, o pessoal fica criticando. Mas o meu mestre disse que como é que chama? Que se tivessem duas ou três pessoas em meu nome, eu estaria lá. Eu assisto, eu vou constantemente, eu visito, como é que chama? Como é que chama? A maioria das denominações. Inclusive, eu entendo. Como o cara que perguntou aqui, eu entendo completamente, porque as pessoas, muitas pessoas, inclusive essa primeira década da história da humanidade, da história do Brasil, em 500 anos, que a maioria das pessoas vai se afirmar evangélico. Tem muitas pessoas que vão pra missa com o negócio de lavagem, isso já foi? Isso não deve ter, não existe. Com o negócio de macumba no meio, né? Isso é complicado. Não, mas igreja é católica, irmão. Igreja é católica, tem pessoas que não se sentem à vontade ali, o cara prefere ir pra uma igreja tradicional, não é isso? Que pelo menos ele vai ter uma oração, um silêncio, não é isso? Hein? Lógico. Aqui, não entendi. Essa aqui, jovem cristão, obrigado pela pergunta, só que eu não entendi a pergunta aqui. Ah, ele tá perguntando, como administrar bem o tempo? Uma hora de oração com uma hora de estudo sobre Bitcoin por dia? Estudar é mais importante do que estudar Bitcoin. É mais importante do que comprar. Dou dois exemplos aqui. Vitalik nunca comprou Bitcoin. Ele ganhava dinheiro pra fazer notícia, ele ganhava dinheiro pra estudar, depois ele fez um projeto que ganhou bilhões de dólares. Outro exemplo que eu dou aqui, Alan. Alan veio de uma instituição, de um orfanato. Alan foi criado por freiras. Você acha que sua família é ruim? Você acha que sua família é ruim? Que seu pai e sua mãe são ruins? Ligue pra Alan e pergunte como é que foi a criação dele no orfanato. Alan, há sete, oito anos atrás, começou a ganhar dinheiro pra fazer relatório de Bitcoin igual a Vitalik. Veja lá como é que tá as finanças de Alan hoje em dia. É um cara macho provedor que ajudou a família inteira, já botou imóvel, não sei o quê, pai de família. O cara conseguiu o que a maioria dos filhos de classe média não conseguem financeiramente em termos de soberania, em termos de bancar a mulher dentro de casa, em termos de ajudar a família dele. E não foi com herança, não foi porque ele comprou Bitcoin, pagou a própria faculdade privada. Como é que ele fez isso? A partir do trabalho dele. Mas não é só o trabalho de você usar força bruta. Você tem que usar o seu trabalho com inteligência. Você tem que estudar o que você tá fazendo antes, de você obter riqueza, de você obter e aumentar a sua riqueza fora do alcance dos políticos, chama Bitcoin. Não existe oposição real contra ditaduras totalitárias, assassinas, que não seja o desinvestimento. Se existir, ela é violenta. Eu não vou. Eu não tô disposto a fazer uma organização pra fazer guerra contra o exército e a polícia. A minha única oposição é não violenta, é comprar Bitcoin. O Bitcoin é a minha urna eletrônica. Tá bom. Você achou as suas armas, né? Vitor Rocha, obrigado pelo superchat. Ele tá dizendo, né? Se estiver prestando de mais braço, me chama 381 como voluntário. Falo inglês, edito vídeo, domino e-commerce. E também sem vender. Pode ir atrás de Alain, viu? Pode ir atrás de Alain. Alain tá distribuindo essa semana, Alain distribuiu 13 mil reais de afiliados. Inclusive o professor Alexandre Costa acho que já pegou mais de desconto. Vá procurir ele. Mas do quê? Não entendi. Ele tem um produto eletrônico? Tem um desses produtos, um desses treinamentos que eu mencionei aqui. Mas treinamento de quê? Treinamento de autocustódia. Da polícia entrar na sua casa, do juiz entrar na sua casa e não tomar um centavo de você e você poder levar na sua cabeça a sua riqueza pra onde você quiser. Ah, sobre Bitcoin. Isso. Ah, o Alain que tem esse curso, eu achei que era você que tinha o curso de Bitcoin. Eu tenho, mas quem administra tudo isso aí, tudo que administra, ele é designer, ele domina o negócio da... O programa é do senhor, mas o senhor que faz essas imagens todas aqui, o senhor que edita os vídeos, não é isso ou não? Ele é designer, ele fez faculdade disso, ele domina imagem, não sei o que lá, ele é o cara que faz atendimento. Tem uma equipe de pessoas que atendem você 24 horas lá. Inclusive, tutoriais tem de graça na internet infinito. O que a gente vende não é tutorial, a gente não tá vendendo aula. A gente tá vendendo suporte e network de ter um cara 24 horas ali, pra quando você for mexer mesmo no dinheiro de verdade, ter um cara pra lhe dar suporte, não é isso? Pra você não fazer merda, responder, não é isso? Não é bom ter um suporte e não precisar fazer um negócio desse? Excelente, excelente. Ó, aperte tal botão, é isso mesmo, não deu certo, veja aí o que você fez, não é isso? Tá certo. Marcelo Fabiano, obrigado pelo superchat. Muito interessante essa análise do Renato, parabéns pelos dois, obrigado. Júnior, de novo, referências apontam que, obrigado pelo superchat, que o libertarianismo também compõe a perna direita do sistema dialético maçônico. Não entendi nada, o que, não é? Não sei, ele tá dizendo, referências apontam que o libertarianismo também compõe a perna direita do sistema dialético maçônico. Eu não sei. Porque a dialética tem que ter duas pernas. Eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço pouquíssimo sobre a maçonaria, o senhor já foi maçom? Eu não, sou fora. O senhor conhece profundamente maçonaria, os planos deles? Menos ainda. É, o que eu sei de verdade é que Jesus mandou fazer o que com o dinheiro do Estado? O que é de César? Pois é, o que é de quem é a cara nessa moeda e de quem é a cara nas cédulas de real? É da Mariane que representa a modernidade e a revolução francesa, as satânicas, não é isso? Isso. Pois é. Então, eu acho que ele está se referindo, bom, é outra coisa, então vamos pular. Eu acredito, inclusive, que Jesus era miguital e libertário. Ah, não, aí também você forçou. Miguital, a definição de miguital é o homem que não tem como objetivo ter filhos e esposa. Jesus tinha como objetivo ter filhos e esposa? Então era miguital, não é isso? Não, mas não se usa essas terminologias modernas para classificar coisas do passado. Mas os santos, os santos... E fora que Deus é Cristo, é o Deus feito homem, então não vale essas análises. Beleza, então agora os santos, todos que tentaram imitar a Deus não tendo esposas e mulheres, hoje em dia seriam chamados de miguital, não é isso? mas essas classificações modernosas é uma pior que a outra. É, Jesus... Aqui outra, Márcio Borges, obrigado pelo superchat. Renato, que o pessoal está muito interessado, em outro. Qual o nome do software que uso para criar uma carteira fria em um pendrive se essa carteira serve só para Bitcoin ou posso enviar meme coins? Shiba Inu, o que você acha das memes? Não entendi nada. Tem diversos, tem diversas carteiras que geram endereços de um monte de shitcoins, só que elas são muito seguras daquelas que só geram de Bitcoin porque a superfície de ataque é maior. Se você quiser pegar uma carteira que tem um monte de porcaria, uma que é bem popular atualmente é a Trust Wallet, que inclusive tem um suporte da Binance e tem vários módulos que são abertos. Agora, se você quiser uma coisa realmente segura, vai ter que ser Bitcoin only e o ideal, de graça no seu celular, você instala aí Blue Wallet, ele inclusive funciona offline. Agora, mais importante do que você chegar a baixar e começar a usar anatória, eu recomendo que você assista os tutoriais. Mais de 100 mil pessoas assistiram os tutoriais grátis e pelo menos 10% dessa galera foi lá e fez questão de pagar depois. O livro está de graça, minhahonra.net, bitcoinblackpill.com. Se você quiser me encontrar pessoalmente, sábado, 20 horas aqui, bitcoinonada.com, nós estamos à disposição e o treinamento custa menos de um terço do valor de uma hardware wallet. O treinamento ensina você a fazer toda a sua autocustódia, gerar as chaves offline, assinar as chaves offline com suporte a menos de um terço do preço do equipamento para você fazer isso sem o conhecimento. Bicho, o que é esse Shiba Inu? O que é isso? São meme coins, são moedas criadas como piada. A maioria das moedas são criadas como piada. é Venera11. Obrigado pelo superchat. Renato, você se sente sozinho por ter uma inteligência acima da média? Como você lida com a solidão? Eu não me sinto sozinho, não. Mas você é casado, tem um monte de amigos. Filho, tudo. Eu não me sinto sozinho, não. Inclusive, eu amo minha família incondicionalmente, independente da inteligência. As pessoas hoje em dia não querem amar cachorro como se fosse marido e filho. Você não precisa considerar alguém mais ou menos inteligente que você. Inclusive, amanhã eu vou almoçar com um Rindebug Melão. É um cara que tem um QI do dobro do meu. O cara tem 200 e caralhado. Ah, o Rindebug... É o homem mais inteligente do Brasil. É, certificado, né? Talvez tenha alguém que não fez um teste de QI, não é isso? Mas nem das pessoas que fizeram teste. O cara é uma inteligência do Brasil. É isso. Tipo assim, eu gostaria de ser amigo dele. É um cara que tem várias ideias e tal. Agora, como um país desse, esse cara não é doutor, não tem nenhum título acadêmico e Dilma deve ter 30 títulos honoris causa e Lula 100, não é isso? E os caras ainda dão valor a título acadêmico. Gabriel, aqui no Obrigado pelo Superchat, fala um pouco sobre hipnose. Eu não entendo nada de hipnose, mas eu acho hipnose uma coisa perigosíssima, mas eu não entendo, não vou opinar. Essa pergunta era pra mim. Jovem Cristão Agostinho, obrigado pelo Superchat. Se o Papa, pergunto pra você, se o Papa mudar e condenar o Conselho Vaticano II, ou um futuro Papa fizer, isso vai influenciar a política e a economia? Não sei dizer. Eu não tenho conhecimento sobre as consequências disso. Uma coisa que me preocupa extremamente e foi denunciado, né? Inclusive tem essas referências no livro, né? Naquele cardeal lá do Hong Kong, né? Que denunciou que vários cardeais foram que não eram padres verdadeiros, né? Viraram cardeais, né? Assim, é mais uma etapa do negócio da subversão, né? Cada vez que mais caras que são agentes mesmo de ditaduras comunistas viram cardeais, a chance de acontecer uma virada espontânea dentro das normas institucionais diminui, né? Agora a igreja, ela não é um... não é uma instituição puramente humana, né? Se fosse na lógica, a igreja não existiria e não faz o que faz, né? É o negócio do galo de... Como é o galo de Barcelos, né? Isso? O nosso Deus tem que ser o Deus do impossível, né? A gente tem que entregar, né? É a história de jovem. Você entende o passado, entende outros mundos, você não entende. Então, a função aqui é obedecer. A minha função é obedecer e não compreender e nem saber, tipo, consequências eventuais de coisas que podem nunca acontecer, não é isso? Muito bom. Estamos chegando aqui ao final do nosso Caravelas Podcast. Passamos um pouquinho aqui do horário. Ah, vamos para a última pergunta, então. Godzilla Baby, obrigado mais uma vez. Ah, mas aqui ele está falando assim, não se referiu ao judeu comum e sim à elite talmúdica que é envolvida na cúpula de grandes corporações, governo americano, grandes bancos, Hollywood, Big Techs, etc. Acho que ele está querendo que você comente sobre a relação dos judeus com essas grandes empresas, hein? Eu não tenho esse conhecimento. Agora, normalmente, esse não é de odiar americano e odiar judeus. O teste de Israel é um grande teste se a pessoa, o que tem dentro da pessoa e os judeus sistematicamente, inclusive, eu não acredito que os judeus ganharam mais dinheiro em média onde eles viveram porque eles eram mais inteligentes e sim porque eles acreditavam menos em Estado. Os judeus normalmente acreditam no governo, confiam no governo. Não, sempre usaram ouro, moedas preciosas. E na nossa época de vida eles se deram muito bem fazendo isso. Quem juntou, confiou em banco. Conseguiram emigrar. Pois é. Quem nunca confiou em um governo e na primeira ameaça fugiu se deu muito melhor do que quem confiou em um governo, né? Muito melhor. Pois é, eu acho que o ceticismo dessas pessoas é que levou eles a ter mais riqueza. E o muçulmano acredita que nós nascemos bons, né? O comunista acredita que nós nascemos bons, né? O muçulmano costuma dizer que os bebês são muçulmanos, né? E nós, cristãos, acreditamos o contrário. Nós acreditamos que a natureza humana é eminentemente pecadora e nosso dever e nosso papel, o papel da humanidade, a guerra da história da humanidade é o nosso combate pessoal e coletivo contra aquela parte animal da gente buscando nos santificar a cada dia, né? Então, o cara que acha que as pessoas são boas e as instituições, o mundo é ruim, né? Que o mundo que destrói as pessoas são as pessoas que odeiam normalmente os judeus, né? Por isso que os comunistas e os muçulmanos normalmente odeiam os judeus, né? Eu acho que o teste de Israel é um teste claro do que tem dentro de você. Você consegue aceitar que tem pessoas que tem mais dinheiro do que você? Você consegue aceitar que tem pessoas que teve mais sucesso durante a história da humanidade que você? Se você inveja, se você inveja pessoas que tiveram mais sucesso ou mais oportunidades que você, você está meio passo de virar um comunista, não é isso? Exatamente. O comunismo é fruto da inveja também, também, né? Do ódio, da inveja. Bom, estamos chegando aqui ao nosso final desse podcast. Foi uma conversa muito boa. Passou rápido, então quando a conversa passa rápido, tempo passa rápido porque a conversa foi boa. Espero que o Renato tenha gostado e agradeço aí a presença, agradeço aí o superchat, agradeço aí a assistência, todo que nos acompanha e agradeço a presença aqui especialmente. O Davi lá que está sempre ali também está lá, seu amigo ali. Preciso sempre ter advogado aqui, a gente nunca sabe se eu vou ter execução de mandado na saída, né? Pô, o senhor vai ser preso, prefere com advogado ou sem advogado? Com advogado, eu sou advogado. Mas o senhor como parte não vai, é isso? Você não vai ter como cometer os atos, né? Você vai dizer, não, existe presença do Abel, você não está trabalhando aqui, não é isso? Ou não? Então, são as últimas considerações aí sobre o... um Bitcoin aí, se você quiser falar. É isso, não existe mais, se você assistiu o que eu estou dizendo aqui, você nunca mais, eu não falei aqui nada, absolutamente nenhuma frase que eu não tenha dito em outros podcasts, eu só estou indo a outros públicos. A nossa missão nesse planeta, nós temos apenas duas missões, amar Deus sobre todas as coisas significa cada dia tentar se santificar. e a segunda missão é amar o próximo como a si mesmo, ela é representada na última ordem de Jesus de pregar toda a criatura. Eu estou trazendo boas novas, eu estou lhe trazendo uma boa notícia, você não precisa ser comparsa de aborto, você não precisa ser comparsa de falsas acusações de estupro, você não precisa ser comparsa de das coisas que você não concorda que o governo faça, da desonra de crianças e do progressismo. como é que você não é comparsa disso? Desinvestindo, parando de pagar impostos voluntários, não tendo imóveis, ações e perda fixa, títulos, como essas pessoas que estão financiando o governo fazem. A partir de hoje, se você foi roubado, se você foi expropriado, se quando os controles de capitais começarem aqui, como foram em Sarney, como foram em todos os países que seguirem esse caminho bolivariano, e você não puder tirar seu dinheiro daqui, a culpa vai ser sua, porque você teve a chance. MinhaHorra.net tem um livro de graça, você vai achar os tutoriais de graça na internet, só o que é cobrado lá no treinamento se você quiser assistência. Fora isso, meu irmão, o que eu tenho para lidar de conhecimento está de graça. Tenha noção de que quem ignorou a energia elétrica há 200 anos foi obliterado, quem ignorou a internet há 20 anos foi obliterado, as pessoas, empresas e países, e quem ignorar o Bitcoin agora vai ser obliterado, política, financeira e fisicamente no final. Muito obrigado mais uma vez. Professor, foi uma grande honra e me perdoe se eu disse alguma coisa que ofendeu os senhores de alguma maneira. Eu que agradeço a presença. Então, ficamos por aqui. Obrigado a todos.